Oi, boa noite! Olha quem tá aqui, Ziraldo, abre nosso programa pra lançar mais um livro, Nino, o Menino de Saturno. Eu vou aproveitar, ó, até aqui nas minhas mãos, mostrar o Nino, que tá lindo, faz parte de uma coleção, né? Você tá fazendo esses personagens... Nove planetas e a Lua. Nove planetas. Meninos que moram nesses planetas. Pronto, tá faltando Netuno, Plutão... E Júpiter. E Júpiter. Agora, o negócio de Plutão... Ah, o Plutão, né? Que foi rebaixado, né? Não, porque eu não faço na ordem. Então, o que tinha me ocorrido era o Plutão, entendeu? Mas agora, eu não queria fazer porque é bom acabar com o Plutão. Mas, enfim, depois ocorre o Júpiter, depois ocorre o Nino. Mas aí, quando eu bolei todo como é que eu ia fazer o Plutão, a nave chegou lá com o rumo, daquele... Deu tanta informação, você pulou que avagalhou a minha história. Eu tenho que fazer outra história. Ninguém sabia nada do Plutão, agora estão sabendo tudo. Tudo. E aí, você usa essas informações para a sua história, né? Não, eu inventei opções de cor parecida com o que eles descobriram. Negóis daquela água azul que tem lá. Pois é, eu ia fazer essas coisas, mexer com... Agora, vamos dizer que eu estou copiando a nave, é, não é? Não, não, mas aí, pronto. Ô, Ziraldo, deixa eu te falar uma coisa. Esse Nino aqui faz parte de uma série e você tem várias séries. Você gosta de ter uma ideia e embarcar nela? É, acontece. Eu fiz essa, eu nem sei quantas séries eu já fiz. É, não, nem vou perguntar isso. Eu não vou perguntar números, porque você tem números muitos. Essa que está aqui, né, essa pequenininha aqui. Essa pequenininha, por exemplo, é uma série, olha, é do alfabeto. 26, 26 livros. Tem a do Bichinho da Maçã, tem uma série do Bichinho da Maçã, né? E o que mais? Tem umas 4 ou 5 séries. É, você gosta de... Mas a memória, mas a memória já... É que vem uma ideia e dentro dessa ideia você tem muitas outras dentro. Aí você me manda ver. Tem gente que pega e faz um livro com contos. Eu falo, não, eu desenho, vou fazer um livro com isso, não vou ficar gastando ideia, faço assim. Eu vou falar do Nino, o menino de Saturno, de algo que você já fez outras vezes nas suas obras, mas que eu achei maravilhoso aqui. O Nino, ele vai conhecendo aqui, mesmo sem estar denominado, nominado, vários pintores, grandes pintores. Eu não conto o nome, eu não conto o nome, senão não tem graça. Senão não tem graça. Aí a gente está vendo a ilustração, eu vou contar, vai. Bom, esse aí todo mundo sabe, é o Van Gogh, por exemplo, né? Mas você não conta, né? Aquele Kandinsky. Kandinsky, né? Kandinsky, Van Gogh. E aí você leva para o planeta o estilo, né? Olha esse aí, ó. Esse é o Clint. É o Clint. Ele botava um camisolão para pintar. E esse é o Pollock, todo lambuzado lá. Olha aqui, veja, vem. Matisse? Não, eu tirei o cigarro da boca do Pollock. Ah, você tirou. Não, recomendação. Entendi. Livro para criança, você não pode botar cigarro. Eu peguei e tirei, mas não tem uma foto do Pollock sem o cigarro na boca. Sem o cigarro. Não tenho, entendeu? É engraçado. O outro que apareceu agora foi... Será que foi o quê? Matisse? Foi Matisse. Foi Matisse que apareceu. E aí você estava contando para a gente que você não coloca o nome na história, porque aí não tem graça. Não tem graça. Eu digo as qualidades que eu acho que o pintor tem. Aí você faz uma coisa poética, né? Que o Miró salpica. Parece que não tem fundo, parece que as coisas dele estão flutuando e tal. Mas não vou dizer que é o Miró. Agora a criança fica curiosa, pergunta para o pai, pergunta para a mãe. Mas no finalzinho eu faço um negócio, uma conversa de filho de livro. E aí eu explico, esse é o Picasso, esse é o... Porque o Nino, os anéis de Saturno perderam a cor. Então o Nino sai pelo espaço. O único planeta que tem cor, agora sabemos que Plutão tem. Mas até então, o único planeta que tem cor, super colorido, é a Terra, né? É. Além de ter vida inteligente, tem, quer dizer, vida inteligente em alguns setores, não é verdade? Ah, tem gente que discorda, mas tudo bem. Tem cor, não. Nem, a vida inteligente, por exemplo, a rapaziada da internet, não tem um inteligente não, daí a gente pensava que a internet ia nos fazer gêneros, fazer a humanidade virar gênero. Tem toda a informação que você quer, mas se você não leu e não gostou de ler, não tem curiosidade, o que adianta ter essa massa de informação? É, não adianta. Então você fica lá, BJS, RR, cabelo, e fazendo, vai lá, tem tudo na internet, tudo que você quer, uma dádiva. Tudo o que, né? Qualquer informação que você quiser. É, pois é, mas aí, você não... Pois é, mas se você não tem curiosidade, pode jogar toda a informação fora. Pode jogar. E você, as pessoas mandam muita mensagem pra você, te enchem o saco, você olha, não olha, como é que é? Quando eu falo mal dos internautas, as redes sociais só faltam me matar, como se esse burro na internet fosse eu pertencer, eu sou torcedor da internet, não é não, é. Não é, eles já concebem errado. Mas acontece que ela deu palco pra todo mundo, é como porta de banheiro, você entra no banheiro e escreve o que você quiser na parede, entendeu? É, é um pouco isso sim. Pois é, então, o invejoso, o canalha, tudo, tem um palco, até o Chico Buarque, na televisão, na internet. É, não, mas a internet é isso, você tá sujeito a toda a chicalhamento. Você liga? Não, você tá louco, nossa senhora, se você for ligar, você é suicida. É impressionante, meu Deus, eu não sabia que eu era um canalha desse jeito, né? Mas o Chico, todo mundo diz que eu era uma unanimidade, e agora? Tá vendo aí, ó. Tá vendo? Ziraldo, você acaba de completar 83? 83? Três anos, né? 83, fez no dia 20. Mas eu não dou informação assim, não. Não? Não, porque ninguém liga, antigamente, que eu falava, é mesmo, nossa senhora, e nem parece, agora ninguém mais fala, não parece. Eu vou dizer, não parece. Então eu vou logo falar, faltam sete anos pra eu fazer 90. Ah, mas não acredito. Aí a pessoa... E outra? 90 é, né? Mas essa é a última década, né? A última década? É, 80 é. Depois dos 90 não tem mais vida. Não, será hoje? Não. Hoje? Não, você só vai dar trabalho à família, é muito chato ter 90 anos. Você tá ótimo aí, como é que você sabe que daqui a sete anos... Não, mas eu tenho 80 ainda. Mas como você sabe, Ziraldo? Ué, mas 90, você conhece alguém que 90, que esteja respirando direito? De usando fraldão. Você conhece algum cara de 90 anos que não usa fraldão? Não tem jeito. Sinceramente. De noite, ter urina solta. É horrível ter 90 anos. Ai, não, mas a gente sempre acha tão bonito ter aquela idade, ter o peso. Não, 80 tá bom, como idade você gastar... Já ótimo, tá bom. Não, 90 não. Ó, nesses seus 80 e... Nesses quase 90 anos. Exatamente. Nos quase 90 anos. Nos quase 90 anos. Não é assustador aí? Nos seus quase 90 anos. Eu nasci mais perto do século XIX que do século XXI. É tempo que não acaba mais. Você não imaginava que você ia viver tanto assim? Não. Eu tinha plano até 68. O meu sonho era chegar ao século XXI. Eu disse, será que eu vou chegar ao século XXI? Entendeu? Porque quando eu era menino, um cara de 70 anos era um ancião. Um ancião. É verdade. Entendeu? De maneira que, quando eu fiz 68 anos, eu falei, bom, agora eu cheguei no século XXI, então eu tô pronto, não vou mexer mais com nada. E aí, já tem 15 anos e ele tá indo aí, vamos lá. Agora eu vou lá. E deve, vamos lá, e vamos lançar livro. Vamos escrever, e vamos... Eu tava rindo hoje, sabe do quê? De uma entrevista que eu vi sua, e alguém perguntou pra você, é, Ziraldo, 80 anos, você disse assim, pois é, eu tenho uma prancheta que tem meio século já. Eu tenho, eu ainda trabalho como todo mundo trabalhava, aquela mesinha aqui, cheia dos guachos. Eu não cheguei na máquina elétrica ainda. Não, você tá na máquina de escrever. Eu comprei a máquina elétrica, eu não consegui aprender a escrever nela, e ainda tem a minha Oliveto 90 anos. Ai, 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 gente, estourou o tempo, já estourei o tempo. Ziraldo, a última pergunta. Qual é a pergunta que você mais respondeu na vida? Não, não vou falar nada. Fala isso pra mim. Qual é a pergunta que você mais respondeu na vida? Ah, isso eu respondo. O que que eu faço pro meu filho gostar de ler? É isso. É tão simples a resposta, eu descobri. Lê com ele, lê pra ele, o bom que o Taú tá falando isso. Só tá recomendando o livro errado. Princesinha beijando sapo, pelo amor de Deus, Os meninos dão umas gargalhadas, entendeu? Não, não precisa, né? Agora, lê com o seu filho, lê pro seu filho, é isso que você tem que fazer. Lê pro seu aluno, conversa com ele, e não faz dever com leitura, pelo amor de Deus. Não manda fazer interpretação. Quem é o protagonista? Sei lá, ué. Você gostou? Você não gostou? É. Você entende? Como é que você entendeu? É. Não é você entendeu, não. Como é que você entendeu? Porque você pode, um livro bom, você entende de 200 maneiras, então você não vai forçar o menino. É verdade. Então, é isso. Vai brincar com ele, vai ler com ele, vai dar livro de presente. Aqui, ó, quer dar livro de presente? Ó, tem uma coleção aqui que tem todas as letras do alfabeto. O Ziraldo, com essa imaginação dele, pulsante, conseguiu fazer um livro, uma história pra cada letra. Tem a história do A, o ABC do B. E acabou de ser relançado toda essa coleção aqui. E agora tem que explicar, que é livro pra leitura de menino inteligente. Não é pra poder aprender a letra, não. Os meninos já sabem a letra. É, tá. A primeira coisa que a criança aprende, por conta própria, é dizer, essa é a letra do meu nome. É verdade. Né? É. E aí, qualquer TV movei, não tem que ensinar o ABC pras crianças. Vai aprender a ler com o que? Com o que? Pronto. Gente, então tá aqui, ó. Tá dado o recado. Relançamento, livro novo, Ziraldo no Metrópole de novo. É isso aí. Parabéns. Querida, I love you. Você é o meu quase 90 predileto. Muito prazer. Ela é linda, né? Ela é sensacional. Obrigada. Um beijo, Ziraldo.